Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Hoje nós estamos no Mundo das Linhas. Ô povo gostoso, legal demais aí o Mundo das Linhas. Tô morrendo de saudade de Fortaleza. Como é que tá aí, pessoal? Tá todo mundo bem? Vou me falando um oizinho. Vamos ver se nós estamos ao vivo, se está ouvindo a minha voz. Hoje vai ser uma live bem legal, dinâmica, com muitas ideias, tudo com lonitas. Mundo das Linhas sempre com ideias novas e eles sempre vão me falando Magda, que tal fazer isso, né? Dando dicas. E aí a gente vai atrás, corre atrás. Quero saber quem que tá aí. Vamos falar um oizinho pra mim. Tá tudo bem com vocês? Como vocês estão? Então, eu aqui estou com tantas ideias que eu tô ficando assim maluquinha. É muita ideia. Já troquei de cenário rapidinho, já coloquei várias ideias pra vocês. Eu estou usando aqui... Ué, até escapou já? Ó meu Deus, caiu, olha só. Hoje eu estou usando uma gargantilha. Uma gargantilha bem legal aí, que vocês vão gostar, hein? Vai fazer sucesso. Quero mostrar pra vocês como é possível fazer essas gargantilhas, que pode ser feita com flores também. Podemos fazer colar, brincos. Então, quero ver se vocês estão aí pra gente já mostrar. Gerlaine mandou oi. Oi, tudo bem, Gerlaine? Tudo bem com você? Lucimar. Ô, Lucimar, seja bem-vinda. Boa tarde, Magda e João. Oi, boa tarde, minha linda. William Nunes, estou em Calcateia. Uau, tudo bem, William? Calcaia. Legal demais. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Calcaia. Acompanhar as novidades, tá? Então, vamos lá desvendar todos os mistérios de uma lonita, o que é possível fazer. Vamos lá, João, mostrar. Ivânia nobre. Oi, Ivânia. Boa tarde, Solange Turato. Ô, Solange, que bom que você está aqui. Solange, tem umas ideias suas também. Muita coisa legal. Tudo bem, Gerlaine. Então, vamos mostrar algumas ideias, porque senão não dá tempo, João. Hoje a gente vai ter que correr aqui, viu? Vamos mostrar algumas ideias para vocês, olha. É possível fazer desde flores, colar, brinco, chaveirinhos. Tem muito chaveiro legal aí para fazer, tá? Então, você pode aproveitar cada pedacinho e montar esses brincos lindos. Pode montar também tiarinhas de bebê, né? Com as meias de seda da oriental, lógico. E hoje eu vou ensinar como que vocês vão produzir um laço assim bem luxuoso. Dá trabalho? Dá trabalho. Mas é legal a gente aprender, sabe? Foi feito com fita gorgurão. Também vou dar dicas de como você pode fazer um laço simples aí para a criançada, né? Mas esse daqui está bonito, não está, João? Olha só. Está demais esse, hein? Ó, foi utilizado a lonita silicone. E para quem não conhece, vou mostrar para eles as embalagens das lonitas. Quantas cores lindas! Olha, tem estampada, tem matelacê que eu vou usar hoje. Tem irisada para quem assistiu a minha live, né? Do bonequinho que está aqui do meu lado. Tem também glitter grosso, a poá. Tem muitas, 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 muitas modelos lindos de silicone que é legal pra caramba. Que é essa daqui que eu usei, né, gente? Olha, eu usei de silicone laranja, amarelo. Usei vários modelos aí. E o meu torcedor, que hoje ensinei, ensinei a fazer esse bonezinho. Olha, um boné de ideia aqui, gente. É um chaveirinho, só com o boné, o molde número 6, né? E aqui, outra ideia também, olha. Do papel higiênico, montei aí um porta-guardanapo chique pra usar no Natal, tá? Com o estilo sereia, você pode utilizar o molde e fazer com a lonita silicone. Aqui vai ser praia, vai estar em alta, né, gente? Também você pode utilizar os apliques emborrachados, os apliques luxo da oriental pra colocar o meinho, viu? E também você vai poder utilizar, lógico, as lonitas, cortar e colar em cima, que eu vou dar algumas dicas pra vocês. Primeiro, eu vou ensinar como você vai fazer um laço bem simplesinho, porque daí você vai tirar suas ideias, né? Ah, tem os vários moldes aqui, tem o número 8, o 7, o 6, tem vários. Eu vou usar esse simples mesmo, o número 1, que é pra montar um pra quem nunca viu como utilizar as lonitas, tá? Então, aqui, eu vou trabalhar com a lonita da cor desejada, né? E eu vou fazer esse menor, vou fazer o maior aqui. Então, o maiorzinho, você coloca ele aqui na ponta, né? E você vai riscar aqui, como a lonita, ela tem um tecido mais grosso por trás, ele é estruturado, né? Então, ele te dá perfeição, movimento, é muito legal trabalhar com elas, porque elas te dão, assim, uma estrutura melhor. Você vai cortar por dentro do risco, viu? Porque se você deixar aparente a caneta, às vezes pode aparecer. Então, melhor evitar, né, gente? Já que é rapidinho, cortar. E é uma brincadeira. Imaginou você fazer isso daqui com as crianças, com as meninas? Ah, eles vão amar, gente! E ainda sabendo que vai poder ganhar um din-din, vender lá na escola, né? Olha, aqui você vai cortando, tá? Cortou, aí você vai ter dois, no caso aqui, o menor e o maior, que eu quero fazer com os dois. Você poderia usar só o primeiro menor com essa parte de baixo, mas eu quero deixar ele, assim, mais robusto. Então, vamos lá. Peguei esse maior, vou passar uma colinha aqui no meio, tá? Vou dobrar aqui e vou passar uma colinha quente aqui por cima. Vou colar esse outro. Ó, aqui. Tá dando pra ver? Tá? Ó, Ivânia Monteiro mandou boa tarde. Boa tarde! Tudo bem? Me fale de onde vocês são. Quero conhecer um pouquinho de vocês aí. E, Kátia, Ateliê Vilma Dias, tudo lindo, parabéns. Oi, Kátia, tudo bem com você? A Rodrigues do Santos Kátia mandou oi, cheguei. Oi, Kátia, tudo bem? Que bom, graças a Deus. Tô com muita saudade, amiguinha. Vamos lá fazer um pouquinho de laço, né? É sempre bom a gente aprender uma novidade. Olha aqui, super facinho, né, gente? Não tem segredo. Aí, aqui, você já tem praticamente um lacinho pronto, mas aí, se você quiser deixar essa partezinha de baixo, você corta mais um desse e vamos colocar. É bem simples, né, gente? Aí, você vai colocar um aplique, que pode ser vários modelinhos, tá? Eu vou cortar agora esse aqui de baixo pra fazer a ponta do laço, tá? Mais alguém aí, João? Que hoje vai ser tão corrido, eu não vou conseguir falar muito, não. Não. Tá bom. Bom, então, aqui eu tô fazendo a ponta do laço. Vou cortar aqui embaixo. Olha, bem delicadinho. Eu coloquei esse menorzinho mesmo, tá? E agora, com a própria pontinha aqui que vai sobrando, tá vendo? Você vai aproveitando. Aproveita, porque o lema é esse, né? Trabalhar com o que a gente tem, economizar nossos sobrinhos, viu? Que daqui você pode tirar, assim, olha, um dinheirinho aí pro trabalho, tá? Então, agora aqui, olha, eu vou colar, não colo diretamente na lonita, tá? Eu vou colocar essa pontinha por cima dela aqui, porque eu vou encaixar um bico de pato por dentro. Então, é importante você não passar cola quente na parte interna da lonita. Você vai passar cola quente somente na pontinha aqui. Menina, como é o nome desses materiais? Ah, vamos lá. Pra quem ainda não conhece, olha só. Essas são as lonitas da Oriental. Você vai encontrar uma variedade muito grande no mundo das linhas, com todos os moldes. Então, você vai, assim, usar e abusar de todos os modelinhos super lindos que você vai encontrar, tá? A lonita, ela é, assim, um tecido mais encorpado. Parece que ele tem uma loninha por trás. Então, ele dá uma estruturação muito legal e é super versátil trabalhar com eles, tá? Você vai ver que vai fazer N coisas, N, N coisas. Hoje, por exemplo, faz pouquinho tempo eu ensinei a fazer um bonequinho torcedor. que eu utilizei a lonita pra fazer o catavento e também o chapéuzinho dele, que é um bonezinho, tá vendo? A ateliê Vilma Dias mandou, oi, boa tarde, sou de pacatuba. Uau, legal! Muito obrigada aí pela sua participação. Menina, agradeceu. Ah, legal. Então, agora você já sabe, né, o que é o material da lonita. Então, aqui, gente, eu simplesmente vou encaixar aqui por dentro o meu bico de pato, olha. Então, se eu deixo essa abertura, então eu consigo encaixar. Deu pra entender, pessoal? Deu? Agora, pra deixar mais bonito, olha, posso colocar bem, cheguei, esse aplique luxo da lonita, que é uma coroa. Afinal de contas, tudo é brilho, tudo é glamour. Tá? Então, vai ficar muito legal esse aqui, tenho certeza que a meninada vai querer esse modelinho com a coroa. Quem é que não se sente uma princesinha com um trabalhinho tão lindo como esse, tá? Então, simples assim. E aqui já foi feito um modelinho pra você. Como na vida nada, são simples, né? Então, agora vamos por uma coisa complexa? Então, vai, levanta aí que nós vamos lá quebrar a cabeça. Vamos quebrar a cabeça agora? Bom, agora a gente vai fazer aquele sonhado laço luxo, que é esse modelo aqui. É o laço boutique, né? É o estilo, ele é muito estiloso. Ele dá um certo trabalho, mas eu acho que vale a pena aprender. Existem outros modelos diversificados, na próxima vez eu vou ensinar outros modelos. Mas eu gosto, especialmente, eu gosto muito desse, porque você pode também trabalhar dando um glamour, né? E você pode trabalhar com duas cores. Essa daqui é um rosinha, essa é um bege. Então, de repente, você tem duas fitas lá, você pode trabalhar um em cada cor, tá? Eu estou trabalhando aqui com a lonita por cima, que eu vou fazer um aplique, né? E vou trabalhar com a fita gorgurão, que é número nove. Então, nós vamos trabalhar com as seguintes medidas. Podem anotar, gente. Nós vamos precisar de três, de 33 centímetros. A Nina perguntou se deixa essa live salva. Sim, vai ficar salva no canal do Mundo das Linhas, pode ficar tranquilo, viu? No Instagram mesmo, tá? E no nosso Instagram também, no canal do YouTube também. Está tudo ali atrás, olha lá, aqui. Três aqui da dona Mari. E segue o Oriental meia de seda. Sempre eles estão postando ideias, dicas. Não sei se o pessoal do Oriental está aí, mas um beijo. Beijão para vocês. Cris, já aqui. Beijo. Olha, aqui, nós vamos pegar aqui 30 centímetros, 33. Ah, eu estava procurando essa daí para mim. Olha aqui, olha. Tinha caído no chão. Agora melhorou, porque a régua com 30, aí você soma três, né? Mais fácilzinho. E faz regra de três vezes quatro. Nossa, é tão difícil, nossa, meu Deus do céu. E aí, eu falo um negócio desse. Ó, corta com 33 centímetros. Anota aí a colinha. Quatro pedaços de 33 centímetros da fita número nove, né? Que é a de gorgurão. Três pedaços de 15 centímetros. Da número... É. Agora também é preciso depois pegar um pedacinho de uma mais fininha, que é para o acabamento. Mas não tem assim uma medida, porque depende de cada modelo que você vai fazer, né? Ui, quase caiu aí. Bom, então, primeiramente, a gente vai fazer isso daqui, tá? Então, eu vou cortar dois de 33. Ah, sabe que eu fiz um teste também? Eu falei, ah, gente, quem não tem essa fita de gorgurão, né? Dá para fazer com a de cetim? Eu fiz com a de cetim uma parte de dentro e uma eu fiz com gorgurão. Porque ela te dá uma sustentação maior, tá? Então, o ideal é vocês trabalharem com... Uma, pelo menos, tem que ser gorgurão, tá bom? Então, aqui, olha, toda vez que você trabalhar com a fita gorgurão... Vê se tá focalizando bem aí, o jeito que eu tô. A gente vai trabalhar sempre queimando aqui essa ponta, porque ela desfia, tá? Então, essas pontinhas aqui a gente tem que queimar. Tudo que você for trabalhar com elas tem que queimar. Tem como aumentar o fogo, se quiser. Ah, é? Do isqueiro. Ah, eu nem sabia, porque pode não usar. Mas não precisa, não. Mas depois você me mostra. Sim, é esse negócio aqui, ó. Ah, eu não sabia. Aí tudo bota aqui mais para trás e ele... Ah, legal. Pode deixar assim. Ele fica maiorzão, daí dá para deixar mais embaixo, mais para o lado. Pois é, eu não sabia coisa, né? Eu vivendo e aprendendo, né? Essa garotada é demais. Eu adoro. Oriental Medecida está aqui. Oi! Oi, oriental! Saudadinha de vocês! Aí, corta quatro, hein? Eu vou cortar só dois aqui, só para mostrar para vocês. Tudo bem? Agora aqui eu vou juntar uma na outra, só que as pessoas gostam de passar cola, né? Só que eu não vou passar cola, eu vou colocar aqui só um alfinete mesmo. Eu prefiro. Ó, prefiro, tá? Aí eu vou dobrar aqui no meio. Quero saber onde é o meio. Vou marcar esse meio aqui. Para marcar o meio, sabe o que eu faço? Eu coloco também um alfinetinho aqui embaixo. Aqui eu coloco um alfinete aqui. Tá dando para ver bem, pessoal? Ó como que ficou. Como eu sou assim um pouco metódica, né? Porque como ele é um laço mais assim, dificinho de fazer, tem uns segredinhos para você não esquecer na sua mente. Porque a gente passa por tanta coisa, né? Que no dia seguinte você não lembra mais o que eu te ensinei. Então, eu coloco esse alfinetinho com a pontinha para baixo. Porque ele vai ser importante para chegar lá em cima. Entendeu? Então, vocês marcaram. Você vai fazer duas vezes cada um. Porque eu estou fazendo aqui já. Tá? E agora, a gente vai pegar e vai fazer o seguinte, olha. Nós vamos pegar essa parte daqui da frente. E você vai fazer isso aqui, ó. Deixar um centímetro e meio assim, ó. Só que vai virar tipo uma casinha, tá vendo? Porque quando a gente dobra assim, não parece uma casinha? Parece uma casinha aqui embaixo. E aqui você vai medir um centímetro e meio. Vê se dá dando para ver aí. Traz pertinho daí. É que um centímetro não dá para ver. Não dá para ver, mas dá para ver o que eu estou fazendo, tá? É que acho que aqui dá. Tá. Então, aqui para cá tem um centímetro e meio. Então, é importante que fique esse um centímetro e meio para você colocar aqui. Entendeu? Aí, eu pego esse alfinete e vou segurar aqui para ele fixar melhor. Ó. Agora, essa parte de baixo, ela vem para cima, ó. E aí, você vai poder deixar ela bem certinho. Então, é como se você estivesse fazendo, assim, dois lacinhos, entendeu? Então, é importante que você faça o Vzinho. Coloque aqui. E essa metade, você vai medir aqui, olha. Tem seis centímetros. Onde tiver o três, você vai estar deixando o alfinetinho aqui, nos três centímetros, ó. Nessa metade, tá? Então, agora, eu já tenho isso daqui pronto. Eu vou tirar todos os alfinetes e vou simplesmente, agora, passar um alinhavo. Eu prefiro usar uma linha número dez, aquela de pipa, porque ela fica bem mais firme, tá? Não vai ter perigo, porque essa fita gorgurão, ela é bem grossa, tá? Então, eu preciso de fazer dois desses. Então, por isso que eu pedi para vocês cortarem quatro de trinta e três centímetros. Tudo bem? Olha, para vocês não esquecerem que fica dois buraquinhos aqui, ó. Tá? E aqui vai ter que ter um centímetro e meio aqui. E na metade, você vai deixar exatamente onde você marcou a metadinha, tá? Então, agora, a gente vem aqui com uma linha. Será que é que vai cair? Vamos ver. Deixa eu atrapalhar nos dois pés. Tá. Talvez dê, né? Segura bem. Ficou? Então, agora, a gente vai pegar uma linha dez. Se cair, vocês já sabem que vai ser, né? Tudo parece ficar melhor para vocês. Sempre de cima para baixo, tá? Tem todo um jeitinho de fazer. Então, coloco o primeiro. Agora, você vai ter que dar oito pontos até aqui. Oito agulhadinhas, tá? Então, uma eu já dei. A segunda, eu já vou colocar logo em seguida a segunda agulhadinha aqui, ó. Aqui. Tá? Vou tirar esse alfinete para ficar mais fácil. A terceira. A quarta. A quinta. A sexta. Colocar mais para cá. Fica melhor, né? E depois, eu vou colocar um pouquinho mais para cá. Vamos ver aqui. Eu tenho que medir aqui para ver se vai dar certo. Porque tem que dar oito. E é na oitava, você tem que deixar a agulha para cima, ó. Então, deu certinho. A oitava vai aqui. Deu para entender? Então, são oito agulhadinhas. Você começa de cima e termina em cima. Então, isso tudo aí é para ficar melhor o laço, entendeu? É meio complicadinho e tal. Mas nada assim possível, viu, gente? Olha. Aí, ele vai ficar... Não vai ver que eu não dê para fazer. É. Aí, ele vai ficar assim, tá vendo? Aí, depois você vem, dá um nozinho aqui. Ou, se você quiser passar de novo. Você que sabe aí. Eu gosto de passar de novo. Mas, como essa minha linha está dupla hoje, já coloquei ela bem firme. Então, eu vou dar um nozinho aqui. Ui! Caiu não? Caiu não. Aqui é firme. Ufa! Então, eu quero fazer dois desse daqui, tá? Que são dois. Aí, olha aqui a minha ideia. Você pode fazer um salmão junto com um azul. Como você também pode fazer duas azuis. Aí, vocês vão ver o que é melhor aí para vocês. Tá? Aqui eu vou colocar as duas azuis mesmo. Agora sim, ó. Fica mais fácil de colar com a cola quente. Tá vendo? Porque, se você tiver que estar trabalhando com linha e agulha, eu acho que o acabamento não vai ficar tão preciso. Aqui ficou tudo igualzinho. Agora, eu vou colar um no outro. Tá? Então, agora eu vou colar, gente. Ele que está tentando posicionar aí. Enquanto isso, eu vou colar. Passei a cola aqui. Vamos ver se agora vai. Vamos ver se agora vai. Agora, não precisa estar tão pertinho, né? E agora, eu vou só colar e segurar. Então, aqui eu utilizei todas da mesma cor. Mas, você viu que é possível você utilizar um azul, um rosa. Você pode colocar um de cada cor, tá? Então, é o que você tem de material para fazer. Aí. Parou. Eu achei bonito que existem tantas fitas lindas, né? Que você pode colocar uma estampada por cima e uma lisa atrás. Como essa daqui, tá vendo, ó? Vamos ver se está seguro. Não posso ter pressa nessa hora. Quer que eu sigo aqui? Eu acho que não, viu? Eu acho que aqui já colou. Porque essa fita gorgurão aqui, até que ela... Cola rápido. Ela cola rápido. Que deu a cheia. A meia de seda demora mais. Então, olha que bonito. Agora, a gente vai fazer um spike, que são três fitas que eu tinha falado para você de 15 centímetros. Lembra? Então, a gente corta três fitinhas de 15 centímetros. E vamos fazer aí um spikezinho. Colocar um rosinha no meio, para não ficar tudo azul, 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 né? Uhum. Essa aqui até já está cortadinha. Eu vou mostrar como que corta aqui embaixo. Quem não tem muita prática, pode pegar e medir assim. Por exemplo, você dobra aqui a fita, né? Aí, você marca aqui um centímetro e meio, ó. Tá? É aqui. Então, você sabe que aqui tem um centímetro e meio. E aí, você pega e você vai cortar assim, ó. Que vai ficar bem mais fácil, ó. Que aí, você mede um centímetro e meio na parte dobrada, né? Então, aqui, ó. Pegou. Pegou já. Mede um centímetro e meio aqui. Marca aqui. Aí, você corta assim. Porque tem pessoas que não... Acho que vai ter que diminuir um pouco o fundo. Não consegue, sabe? Ó. Tá vendo? Que aí, eles vão ficar mais ou menos do mesmo tamanho. Tá bom? Eu vou fazer meio que a olho, viu, gente? Ó. Senão, eu não consigo terminar essa live. Tá dando pra ver tudo aí, João? Uhum. Tá. Do jeito que eu botei aqui, não tem como dar ruim. Tive que diminuir um pouco o fogo. Tava muito alto. Tá bom. Eu dobro no meio, mas você pode fazê-las um por um, pra ficar mais bonitinho, né? Acho que pra outra, a gente tem que passar um pouquinho mais aqui. Essa aqui, né? É. Não pegou muito bem. Essa aqui, acho que eu já tinha passado. Sim. Essa já tá selada. É. Então, olha, como que eu faço aqui, ó. Eu coloco duas assim. Aí, coloco essa aqui no meio, ó. Que é mais ou menos assim que vai ficar. Tá? Só que aqui, você já tem que descobrir qual é o meio certinho, pra você alinhavar. Então, eu vou dobrar aqui de novo e vou ver qual é o meio, pra não ficar errado. Então, eu vou aqui, dobro aqui no meio, ó. Faço um vincozinho, tá? Deixo essas duas. Coloco essa aqui no meio. E agora, eu já tenho o meu vinco. Então, eu venho com a linha e a agulha. Nem precisa ser duplo aí, porque tá bem de boa. Não vai ter, não vai ser tão grosso. Não vai ter erro. Não, não vai ter erro, tá? Então, agora aqui, eu venho e vou franzir. Eu gosto de colocar um alfinetinho, porque senão, vira uma confusão aqui, que você não sabe nem onde você tá indo. Então, agora aqui, olha, vem assim e você vai franzindo. Vai seguindo mais ou menos onde tá o meinho, tá? E vai, vai indo, ó. Pega na mão de Deus e vai. E vai. Agora, tira esse alfinete, porque senão, você vai se culpar aí e vai machucar. É, Deus vai falar que... né? É. É culpa. Pronto. Aí, eu vou fazer isso agora, ó. Dou uma enroladinha aqui. Não aperta tanto não, viu? Porque senão, ele fica todo esmagadinho. Eu até apertei demais. Da próxima vez, não aperta muito, tá? A gente quer apertar, quer dar nó, mas aqui, nesse caso, não é bom. Não necessita. Não, tem que deixar ele bem de leve, sabe? Porque ele vai ser um detalhe final no nosso laço, tá? Pronto. Vou dar um nozinho aqui, atrás. Ninguém vai ver nada aqui. Ó lá, gente. Ó, deu um tchanzinho, né? E aqui, você vai colar bem no meio, assim, ó. Tá vendo? Como que é? Esse que é o spike que vai atrás, certo? Agora, eu vou dar uma dica pra vocês. Deixa eu ver que horas são. Que horas são? Agora, você ganha oito. Oito, ó. Opa. Quatro e trinta e um. Ah, então, dá tempo, ó. Às vezes, as pessoas não sabem, assim, encapar o bico de pato, né? Porque você poderia colocar assim, sem nada, mas eu acho legal encapar. Eu acho que fica um acabamento bonito. E aí, eu vou dar uma dica de como você pode fazer, porque você faz vários e vai deixando tudo já, tudo organizado, já com tudo pronto aí, só pra depois colar, né? Então, mais rápido, né? Trabalhar em produção, tá? Então, você vai pegar e vai cortar três centímetros. Ah, aqui. Dessa fitinha número dois. Ela é mais fina, eu também tô trabalhando com a fita de gorgurão, viu? Vamos selar essa pontinha. Por que essa fita desfia? Ela desfia bem, é o estilo dela, sabe? Porque ela é mais grossa, né? É. Ela é mais grossinha, mas também, olha como ela é boa. Vê a textura dela, que boa. Ela chama gorgurão. Essa daqui é a número dois, que é a fininha mesmo, né? Então, eu corto essa, tá? Aí, eu vou pegar a fita, olha, me empresta a fita. Fazer uma pulseira nisso aqui. Dá, então. É isso que eu tô usando também. Olha, agora aqui, vamos fazer o mesmo procedimento. Aí, você vai fazer isso. Você vai colar com a cola quente no meio aqui, ó. Passa um pinguinho de cola e cola aqui. Faz um Tzinho, né? Agora, na parte de trás do bico, você vai passar cola assim, olha. E você vai fazer isso aqui, ó. Cola aqui. Opa, na parte de trás. Assim, ó. Vai colar assim, tá? Depois que você colar assim, você vai colar pra dentro. E depois, você vai colar por cima. Então, eu vou começar a fazer isso aqui. Levanta um pouco, porque senão eu fico com as costas doendo. Aham. Deixa eu ver aqui, ó. Hã? Ih, o que deu aqui? Segura aí. Bom, gente, eu tô colando aqui. Tá? Então, isso daqui vai entrar pra dentro. Aí, isso tudo eu faço, que é pra realmente não escapar, né? Tem gente que não faz isso, mas eu faço, que é pra não escapar. Olha. Agora, essa outra parte, você coloca pra dentro, tá? Como se você tivesse aqui. Encapando aqui o biquinho, né? Pra não escapar, gente. Tem que passar cola e vai com a tesoura. Apertando. Agora, aqui, você vai entrar aqui pra dentro, olha. Porque vai ficar tudo encapadinho. Então, você vai passar cola aqui e aqui. Então, eu tô passando cola aqui dentro. Tá dando pra ver aí, João? Ah, Elaine Tris. Cheguei agora. O que você está fazendo? Ah, eu tô encapando o bico de pato, porque eu acabei de fazer um laço aí. Olha que lindo que fica o laço. Então, eu tô encapando o bico de pato, que é pra deixar ele prontinho. E não é só o bico de pato que tem, é vários. Olha aí. É. Olha quantos modelos lindos que você pode fazer enquanto eu vou colando aqui. Vai mostrando, João. Qual que é o nome disso aqui que eu esqueci? Isso daí é Lunita Glitter. Não, que vai na chave. A chaveira, né? No chaveira. E também tem aqui os brincos, olha. Brinquinho. Daí também tem as... Tem as faixinhas de bebê. A faixinha de bebê. E as lunitas que estão aqui do lado, olha. Que tem uma varia de vaga bem grande. Que você encontra onde? O mundo das linhas tem um monte de material, do oriental. Tem tudo que você queira, tem lá. E diversidade. Sim. Agora, gente, olha. Voltando pra cá, porque eu quero terminar. Olha, passei aqui pra cá, passei pra cá. Agora, eu vou passar uma cola quente aqui, ó. Tá? Vamos supor que você não queira que apareça essa cola. Que apareça um pouquinho mesmo. Se for branco, você vai aparecer. Aí, você usa T6000. Você pode também estar colocando uma fita dupla face, que aí não aparece a cola. Ah, mas isso aqui nem vai aparecer, né, gente? Então, agora, eu não vou colar aqui dentro. Eu vou deixar, pelo menos, olha, uns três dedos. Depende daqui, olha. Daqui, né? Então, eu vou cortar. Por que que eu não vou colar? Porque eu preciso colar no meu laço. Então, toda vez que você for encapar o bico de pato, você vai fazer assim. E vai deixar aqui maior. Deixa ele maior e já deixa reservado. Vai fazendo várias cores, que você vai ter já tudo prontinho pra fazer. Quem chegou atrasado e não viu, vai ter que assistir, porque demora muito ensinar, tá? Mas eu já fiz. Vai, vai, vai tá, vai tá salvado, galera. Vai tá salvo aí, vai tá salvo. Então, aqui, olha, o que que eu fiz? Eu vou colar este aqui, o lação, no spike que eu acabei de fazer. Vou passar uma cola quente. E vou colar aqui. Vamos segurar. Vamos mostrar outras ideias legais? Olha, esse que eu tô fazendo, você pode utilizar com aquele laço que eu te falei. Com a borboleta. Olha a borboleta aí, que linda. Olha que isso aqui funciona, meu Deus. Olha a borboletita. Olha a madri. Olha lá. Tá aqui a borboletinha, tá aqui o bico de pato. Quantos minutos? 3, 7. Ah, tá bom. 6, 5 e 34, 37. Tá. Vamos ver se você já colou, porque isso aqui vai demorando um pouquinho de colar. Tem que tá bem coladinho, tá? Certo, pessoal? Agora, vamos aí pra próxima. A gente vai pegar essa fita número 2 de gorgurão. Vou colar aqui atrás do meu laço. Passar uma colinha aqui. Vou colar aqui. Dá uma seguradinha. Agora, você vem pra cá, olha. Você vai tentar apertar o máximo que você puder, mas segura atrás, pra não soltar. Ó, aperta. Apertou. Tá vendo que você tem um laço bem feitinho aqui? Né? Só que agora, eu preciso colocar o bico de pato. Então, eu venho já com ele aqui, tá preparadinho. Já vou colar ele aqui, ó. Já colo ele aqui, tá? Pra depois eu fechar. Então, aqui, eu já vou passar uma cola quente aqui embaixo. Tá bom? Então, posso passar cola? Tudo bem? Pode. Vamos que vamos. Eu falei pra vocês que essa aula demora, né? Então, a gente tem que ter paciência mesmo. Ó. Passei a cola. Aqui. Vou dar uma segurada. Nada assim você pode imediatamente, é... Sabe, esperar que vai colar. Tem que segurar um pouquinho. Não tem jeito. Não ache estranho. Isso daqui é importante pra depois eu tá dando o acabamento. Olha. Colou o bico de pato. Agora, você vem com essa fitinha e você vai abrir o bico de pato e você vai colar aqui dentro, ó. Então, agora, ele tá preso, entendeu? Então, vamos passar agora uma colinha. Vou passar uma colinha aqui dentro. Eu abri, ó, o bico de pato. O sol tá atrapalhando aí? Tem que fazer de novo que a negócio tá... Ô, tá. E é bom vocês também passarem aqui uma tesoura pra segurar bem, sabe? Então, aqui você vem, ó, e dá uma chuchadinha aqui. Cola, 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 pra não escapar. Certo? Agora aqui você vai cortar essa sobrinha da fita aqui. E não esquece que a gente tem que sempre... Cadê o meu isqueiro? Isqueiro. Tem que sempre selar. E agora, lembra que essa pontinha que sobrou? Você vem e cola aqui dentro tudo. E tchananã, já vai tá pronto o seu lacinho bem feitinho, tá bom? Então, eu vou passar agora uma cola aqui e já já eu volto. Sobe aí a câmera. Daqui a pouco voltamos com a programação. Pena que não tem alguém fazendo pra mim, né? Eu tenho que fazer tudo e não dá pra adiantar o vídeo. Posso separar alguém? Pronto! Mostrei aqui pra vocês que, olha, abri, passei a cola e tá ficando lindo o meu laço. Agora que eu vou fazer, vou fazer uma aplicação. Poderia colocar, por exemplo, assim, já uma estrela aqui no meio. Mas a minha ideia é utilizar alguma coisinha aqui que eu tenho. Deixa eu ver. Vamos pensar aqui. Ah, acho que uma borboleta vai bem, né? Uma braboleta? Uma braboletita. Eu tinha até cortado uma borboletinha. Vamos ver se eu acho aqui. Uma borboletinha bonitinha. Se não achar a borboletinha, a gente vai cortar na hora, tá? É a vida. É a vida. Eu achei que tinha, mas não tinha. Deixa eu ver se eu acho a borboletinha. Porque, na verdade, eu tinha sim, sabe? Esse daqui é qual? Esse daqui é uma tela C, que eu vou usar na próxima já, tá? Ah, tem o rabinho aqui da borboleta já. Agora eu vou fazer rapidinho, então, um aqui, né? Cadê meus moldes? Tá aqui. Ah, não, não. Vê se tem algum recado aí, enquanto eu vou procurando borboleta. Ah, vou usar essa aqui que vai ficar linda. Qual é, pessoal? Vou mandar alguma coisa aí. Pessoal, vocês estão acordados? Porque essa aula aqui, né? Estão dormindo? Trabalha essa aula, né, gente? Olha, eu vou fazer uma borboletinha aqui, olha. Com esse daqui e esse. Eu acho que vai ficar bom, não vai? Vai sim, né? Ninguém me respondeu, mas eu vou fazer essa aqui. Cadê a caneta? Vou pôr essa. Nina, alô, eu tô amando essa aula. Ai, que bom! Que bom, Nina, obrigada. Fazer pra gente é uma coisa, né? Você ensinar é outra, né? Então... Oi, Magda, quantas coisas lindas. Oi, tudo bem? Ines Roberto Souza. Oi, Inês! Inês, Inês. Tudo bem, Inês? Saudadinha. Tô aqui fazendo essas coisinhas lindas. Você tava desde o começo, Inês? Ai, a Inês, ela me passa tantos áudios, tantas coisas boas, tantas ideias boas, tantas coisas lindas. Por que o negócio tá caindo aqui? Olha, então, aqui eu já tô fazendo bem rapidinho minha borboleta, viu? Solange Turato. Tudo show. Ui, Solange! Ai, Solange! Como era bom quando eu tava mais pertinho, né? Tantas ideias, tantas feiras que a gente fazia. Agora tá meio longe. Bom, então, aqui, olha, eu já fiz isso, uma borboletinha. Vou fazer um corpinho aqui nela. Deixa eu ver que cor que eu quero fazer o meu corpinho. Acho que eu vou fazer dessa cor aqui pra realçar. Essa realçar aqui. Agora eu vou fazer assim, ó. Deixa eu ver se ficou bom. Isso, ficou bom. Agora é só cortar e colar. Ah, entrou agora. Você que entrou agora. Ah, Inês que tá falando. Não tem problema, viu? O importante é que você está no meu coração. E nós sempre estamos pegando ideias, né? Pra fazer essas lives, porque são muitas ideias que a gente tem que ter. Olha. Com uma gracinha, né? Olha, uma coisa que eu acho importante. Quando eu faço um laço muito grande e tal, eu quero que esse aplique, ele fique um pouquinho mais elevado, tá? Então, eu pego uma meia de seda com fibra, ó. Eu colo ele aqui como se fosse uma bolinha. E aí, ele fica assim mais levantadinho, tá? Então, essa é uma dica que eu dou pra vocês. Mostra novamente as faixinhas. As faixinhas. De bebê, seria? É, acho que é. Vou mostrar essas daqui. Ó. Seria essas daqui. Tudo com lonita. Né? Isso. Agora, eu peguei aqui esse pedacinho da meia de seda. Ó. Vou colocar aqui, bem no meio. Vou colar. E vou colocar essa borboletinha pra cima. Na bolinha. Porque aí vai realçar. E a bolinha de meia de seda é macia, né? Então. Aqui. Vamos segurar um pouquinho. Pra colar bem, né? E já tá pronto mais um laço. Esse aqui é um laço blue. Blue. Qual que vocês gostaram mais? Olha. Vamos fazer uma enquete. Esse aqui é bem legal. Bem, bem... Bem dorado. Bem cheguei, né? Esse aqui é o laço blue. Esse daqui é o laço arco-íris. Esse daqui é o de borboleta. Esse aqui eu gosto bastante, porque ele é bem simples, olha. Vai um, uma fita gorgurão rosa e outra... Amei as faixinhas do bebê. É, muito linda, né? Ô, Solange. Tô com saudade de você, porque sempre faz ideias, né? E ela que tinha me dado essas ideias lindas. Olha, todas as faixinhas, tá? Ela até colocou aqui no suportezinho, no suportezinho feito de lonita irisada. Quem assistiu a minha aula de hoje viu o meu bonequinho torcedor com o chapéuzinho verde-amarelo e o catavento, tá? A gente vai salvar ainda, viu, pessoal? Tudo lindo. Todas são lindas. Todas. Não tem uma coisa linda. Gostei do laço pantanal de umzinho. Ah, legal. É demais. Agora vamos fazer o último rapidinho. Quantos minutos eu tenho, Socorro? Você tem 40... Estamos com 47. Tá, então eu tenho 15 minutos pra fazer. Então, ainda bem que eu já tô com ele meio que adiantado, porque senão não dá tempo. É muito detalhe, né? Então agora eu vou pegar aqui meu outro material. Aqui. Agora é uma ideia super 10 pra você colocar como uma gargantilha. Aquela que eu tava usando, essa aqui. Que eu coloquei uma fita bem comprida, preta. E eu coloquei aqui. Tá dando pra ver, gente? É que eu não queria dar nó, porque senão ia ficar enforcada aqui, né? O cabelo atrapalha também. Ai, gente. Vamos ver. E assim, amarrar de costa é difícil, né? Pronto, ó. Não sei se tá bom, mas tá dando pra ver? Tá, tá meio soltinho, muito bem. Tá meio soltinho, mas é bom. Você não vai, né? Enforcar, porque a professora não dá. Então a gente vai pegar o molde. Eu vou trabalhar com o número 8. Poderia fazer o pequenininho, o lacinho pequeno, que é o que tá no meu pescoço. É esse e esse. Mas eu quero fazer esse grandão aqui, gente. Vamos causar. Vou correr, gente. Não posso falar mais nada agora, é só aula, tá? Matelassé. Vai ficar lindo no matelassé. Vamos cortar aqui a estrela. Não esqueça de cortar antes da caneta, tá? Pra não aparecer. Pronto. Cortei aqui o matelassé. Agora eu vou cortar seis pétalazinhas dessa fininha aqui, ó. Da mais fininha. Então, eu já vou cortar algumas aqui. Então, eu tô utilizando a lonita furta-cor, porque ela te dá essas cores, ó. Conforme eu vou mudando, ela muda de cor. Eu vou virando assim, ela vai mudando de cor. Então, eu tô utilizando essa aqui, a champanhe, que eu acho muito chique, né? E essa daqui, tá? Então, eu vou te explicar como que eu vou colar as pétalas. Porque essas pétalazinhas, elas são totalmente retas, né? Então, o que que eu faço? Eu vou pegá-la aqui no meio e vou dar uma vincada no meio. E aí, eu vou trazer essas duas beiradinhas pro lado. Então, vamos trazer mais pertinho aqui, ó. Vou pôr assim, dá pra ver? Tá dando, João? Ver? Tá. Dobro no meio, ó. Dobro assim. Mais essas duas beiradinhas, você vai ter que trazer pro lado, ó. Pro ladinho. Gerlaine disse, estou assistindo para dar as dicas para minha amiga. Ah, que bom. Menina, todos esses moldes tem no mundo das linhas? Tem, sim. Vai no mundo das linhas e também tem as lonitas e todo o material, tá? Perguntas feitas. Uma vez por mês, a gente tá montando live com ideias diferentes do que vocês vão pedindo. Porque não é só o que eu quero, é o que vocês gostam, né? Então, colares é uma coisa que vai bem. Então, isso daqui eu vou passar uma cola agora aqui no meio. E ela vai ficar meio, sabe? É... 3D. Ela não vai ficar reta. Ela vai dar esse movimento aqui de folhinha. Então, você vai fazer seis dessa. E você vai colar uma sim, uma não. Pra que fique bem bonito, bem chique. Tem vermelho, você pode utilizar vermelho com branco. Tem verde, tem preto, tem marrom. Então, você vai utilizar as cores e vai ficar muito chique, tá? Então, agora aqui eu vou colar uma do ladinho da outra. Como eu sei que eu não tenho tempo aqui, que eu já tenho, acho que o que, cinco minutos já? Nove minutos. Há nove minutos. Então, já tá colado, ó. E aí, eu gosto de trabalhar com esses strass assim, ó. Pega o strass, vamos cortar aí. Já mandei pra ela, mas ela está viajando. Tá viajando? Ah, mas aí você pegando as dicas, né? Você vai passar pra ela. Agora eu já vou finalizar. Vou colocar um strass aí no meio. Que é pra ficar bem chique. E vou colar aqui no meio. Colocar ele meio enviesado, que fica bonito. Olha, olha que lindo, gente, ó. Tá bonito? O que vocês acham? Fala aí pra mim. Gostaram? Ninguém fala nada, mas eu acredito que esteja bonito, né? Agora a gente vai fazer aqui um jeitinho de colocar uma fita, tá? Então, eu pego essas fitinhas normais aqui, fita de cetim, e vou colar aqui, ó. Mas antes eu faço o suportezinho. Eu pego isso, colo assim, qualquer coisa assim, sabe? Contanto que ele seja maior pra ele ficar firme. Então, vou fazer aqui, meio arredondadinho. E eu vou colar aqui, e vou colar assim, olha. Vai ficar desse jeito. Solinho, Solinho. Nina disse que tá perfeito, Solinho disse que tá lindo demais, Lucimar disse show. Ah, ainda bem, então tá bom. Então, aí você vai colar essa fitinha assim. Agora eu vou te mostrar outro detalhe, deixa eu ver que é importante, olha. Eu tinha mostrado ali também uma borboleta, né? Como não vai dar tempo de fazer essa borboleta aqui, mas é só você pegar o molde, riscar e colocar aqui. Na verdade, o que eu ia ensinar pra vocês era esse, com essa borboleta grande, tá? Mas, como a gente não tem tanto tempo, eu fiz aquela pequenininha. E essa é muito fácil, porque é só você cortar o molde, que você já vai ter tudo aqui montadinho, e você vai poder colocar essa borboleta maior. Eu, pessoalmente, até gosto da borboletinha um pouquinho menor, né? Porque o laço já é tão grande, né? E aí fica bem interessante esse trabalho. O que mais que eu quero falar? Bom, você pode também forrar caixinhas, que você viu aqui, né? Que fica muito bonito fazer os detalhezinhos todos. Que é legal você colocar até, deixa eu ver, fazer caixinhas, você pode fazer mil coisas. Outra coisa legal, você pode utilizar até mesmo esses elásticos pra prender no cabelo, tá? Outra ideia, tá? Como é que faz um brinco? Um brinco é só você cortar. Aí você vai furar aqui, você pega um compasso daquele que tem um furinho assim, né? Uma agulha grossa, e você fura os dois, coloca aqui uma argolinha, e você compra pronto já pra fazer o brinquinho. Então, esse daqui é o brinco, né? Que vai combinar. Só que aí, no caso, como a gente fez esse daqui, glamouroso, aí você monta, por exemplo, você pode fazer até um formatinho de coroa, tal, e fazer um brinquinho combinando, tá? Vamos ver outra ideia aqui. Adoro essa ideia aqui que a Solange coloca, olha só, ela pega um papel cartão, aí ela faz um furinho, aí ela já coloca o brinquinho, e ela também já coloca aqui o bico de pato assim, ó. Então, quando você vender, ele já vai tá bonitinho assim, olha, combinandinho. E tem lugar pra botar o preço também. É, e o preço também, né, gente? Olha aí que lindo. Você utilizando já vai ser uma ótima. Ótima. Vê se tem mais algum comentário. Tudo bem aí? Eu gosto desse também, gente, porque esse daqui foi utilizado a lunita silicone, né? Então, o silicone, ele já dá aquela estrutura maior ainda, tá? Deixa eu tirar esse aqui meu também, pra mostrar aqui. Esse aqui eu utilizei uma pequenininha, ó. Eu coloquei mais lunita glitter preta, tá? E coloquei uma fitinha número zero, bem fininha, pra não apertar muito meu pescoço aqui, tá? Esse daqui foi utilizado também o molde número oito. Que o número oito, ele tem possibilidades bem legais, que você pode fazer laços menorzinhos. E também é legal, você pode utilizar nos pets, não é verdade? Olha, imaginou um pet que chique? Olha lá o pet que chique, né? Tem um aqui que eu guardei, deixa eu ver se eu acho, que eu acho que é legal também pro pet. Não sei se tenho mais, mas eu vou procurar pra próxima aula. Porque você pode também fazer como se fosse uma gravatinha, sabe? Vou pesquisar onde está, tá, meninas? Aí depois na próxima aula eu mostro pra vocês. Tem mais alguma dica aí? Alguém quer dar um recadinho? Não, vamos ver. Porque já já estamos terminando a live, vai encerrar, né? E eu quero desejar pra vocês um feliz final de semana, tá? Que você tenha aí um dia maravilhoso com a família. E até a próxima! Agradeço aí o Mundo das Linhas pela oportunidade. E vamos lá, comprar material lá pra fazer essas coisas tão lindas. Quero ver quem vai fazer o laço, mostrar pra mim, hein? Ele é difícil, mas não é impossível, tá? Vai fazer sucesso. Tchau! Beijo, gente! Tchau, tchau! Muito obrigada! Tchau! Tchau! Tchau!